olá olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só quero mostrar para você hoje um site que é muito top site que você vai encontrar muitos produtos que vão te ajudar muitos produtos que você tem vai ter com certeza interesse assim que você acessar e conhecer e visualizar tudo que dentro dele tem tá são vários produtos e vários nichos são tem nicho de beleza de marketing digital tem feramento que ajuda você a divulgar e vender teu produto ou serviço bom tem de tudo um pouco lá dentro e o site tá sempre sendo atualizado todos os dias com ferramentas e produtos novos então vale a pena você entrar aí dentro e conferir tá ok bom vou lá na tela eu vou mostrar para você tá claro após a vinheta e você se inscrever no canal clica ali te escreve no canal ative as notificações sempre vai ter vídeo novo aqui sobre marketing digital falando sobre ferramentas redes sociais e renda extra também então te escreve para não perder nenhum dos vídeos novos tá então vamos lá para tela vamos conversar vamos ver tudo que tem dentro dessa plataforma até o momento e falar um pouquinho sobre ela aí tá aí você claro já vai gravando site aí acessa junto comigo confira e já escolhe aquele que você tem interesse vamos lá para tela só estou aqui no google e olha só vamos vir aqui junto com vocês vou fazer esse vídeo ó coloca aí no teu computador vindo subindo vendas ponto com .br é isso aí ó subindo vendas ponto com ponto br acessa aí vamos visualizar agora vamos ver tudo que tem aqui nesse site tá olha aí abriu ele aí então tá abrindo aqui nessa página aqui e tal você pode tá lendo depois importante não é acessar aqui para nós visualizar tudo que tem nesse site que método afiliado aqui no Amazon tá então se você trabalha com uma com como afiliado tem interesse em conhecer esse esse outro mercado aqui né você que normalmente trabalha aí como afiliado da hotmart monetize duas que faz várias plataformas quer conhecer um pouco mais trabalhar um pouco com outro setor outro ramo uma outra plataforma um pouco diferente que no caso Amazon então olha só esse conteúdo aqui sensacional para você então eu já diz aqui ó clique a saiba mais se você tiver interesse só clicar aqui em saber mais você vai ter mais mais informações e tudo mais sobre esse esse conteúdo aqui tá tá com depressão meu amigo tá aí tá complicada situação quer dar uma melhorada quer aprender a enfrentar aí e sair dessa olha só aprenda a enfrentar a depressão agora então olha só vem sendo a depressão tá clica aqui em saiba mais para você ter muito mais mais informações certo é o caso para você resolver agora mesmo você quer coisa mais ruim que tem isso aí tá então aqui ó autônomo digital esse é para quem você que procura aí trabalhar em casa você procura uma nova plataforma uma nova opção de ganho você precisa ganhar uma renda extra ou que quer ter levar a sério mesmo e quer ter um ganho fixo esse aqui é o conteúdo que vai te mostrar maiores formas melhores formas de ganhar ter renda e lucros trabalhando na internet tá olha já dizem que trabalha em casa e lucre muito como um autônomo digital clica aí saiba mais todos já que o botão sai mais para você ter muito mais informações aí e ter acesso também ao produto tá mulherada aí ó cílios perfeito um novo curso tá no caso que é um curso para mulherada que quer ter interesse aí de ter uma profissão se aperfeiçoar cada vez mais você já é já trabalha com cílios quer se aperfeiçoar mais quer tá aí aprendendo alguma coisa pegar um detalhe a mais que sempre tem algo a aprender né então clica em saiba mais conheça um pouco mais sobre essa é tudo essa tecnologia essa tecnologia não esse esse conceito novo aqui esse curso aqui tá do absoluto zero como já você já diz aqui você quer iniciar uma nova carreira aí tá aqui show de bola e você aquela mulherada aí né e também o homem né que quer ficar fitness quer se manter fitness aí quer se cuidar cuidar da saúde aí ó tem isso aqui esses produtos aqui também a dieta fitness que é legal o dieta das celebridades descubra aí o que que as celebridades o come tomam e como que fazem aí para se manter bem esbeltos aí né então então aqui a dieta da celebridade né então aqui ó detox perfeito aí tá os produtos das mulheres aí agora detox perfeito aquela mulher que tem que tem formas corretas totalmente segura e aí então clica aí acessa e confira lucrando com chat gpt pessoal chat gpt inteligência artificial hoje ela cresce cada vez mais muitas pessoas estão ganhando dinheiro realmente com a inteligência artificial porque tem muitos macetes muitas coisas por trás é pronto esse comandos que hoje em dia se você souber usar faz inúmeras coisas a ferramenta e deixa muitas coisas muito prontas tem entrega tudo prático então aqui se você fizer esse treinamento aqui você vai descobrir tudo o que essa ferramenta consegue te proporcionar e e claro você vai sair na frente de muitas pessoas que o que fazem o básico se consegue com chat gpt né hoje em dia tem muitas pessoas que vão lá pedem para o chat gpt faz isso para mim faz aquilo mas tem muitas em uma imensidão de coisas que com os prontos dele comando certo isso aqui você consegue fazer dinheiro com isso aqui na já diz aqui vejo como faturar de 2 e 200 a 2 mil por dia dependendo do trabalho que a pessoa faz ganha mesmo isso fornecendo os trabalhos que o chat gpt consegue construir tá então é uma boa né você ficar sem antenão tá porque inteligência artificial não vai voltar para trás ela sempre vai ir para frente agora mas sempre se evoluir cada vez mais curso totalmente atualizado é o curso tá em tudo em vídeo é bem legal esse aqui tá ferramentas aqui a ferramenta zap marketing é uma ferramenta que permite aí as pessoas empresas no caso nem pessoas também claro que querem divulgar o produto quer aumentar suas vendas já que aumente suas vendas essa ferramenta ela consegue fazer disparo mensagens em massa consegue publicar nos grupos de whatsapp consegue enviar contatos para os seus membros seus contatos cara ela faz uma imensidão de coisas aqui ó é bom clica aqui em sabe mais para você entrar na página aqui do zap mestre e conhecer tudo que essa ferramenta consegue fazer ela é espetacular tá uma baita ferramenta aí para quem precisa divulgar e também precisa vender produto aí o serviço tá o whatsapp marketing lucrativo aqui tá uma estratégia para aumentar suas vendas então é um conteúdo que ensina como aumentar as vendas né aí esse que é um curso anti-block né para as pessoas cuidar né porque se você exagera hoje eu seja nessa whatsapp é toda e de qualquer rede social hoje em dia tem um risco de ter bloqueio então tu tem que trabalhar de forma correta se você souber trabalhar de forma certa tudo certo aí vai conseguir né alô alô e ai ai tomando o cu estragando a gravação fundamental para quem usa o ferramenta ou trabalha com marketing com whatsapp é esse curso aqui essencial ter ganhando assistindo vídeos tá então é outro treinamento outro curso aqui, que mostra como as pessoas podem faturar aí, vendo vídeos na internet, certo? Mais outro produto de mulher aqui, tá? Então aqui é um desafio, aqui é um desafio pra mulherada aí que quer ficar em forma aí, né? Direto aí, agora chegando o verão, aí o inverno também, faz qualquer período, é importante você estar em forma, tá? Copy para o WhatsApp, você que trabalha então com ferramentas do WhatsApp, é importante ter as copies perfeitas, que faz com que isso aconteça, venda pra você, com certeza, tendo aqui mais de 70 frases prontas, só copiar e colar, show, olha aí olha o valor maturador de chip é outra ferramenta que ajuda o que? A pessoa que usa e trabalha muito com o WhatsApp e também utiliza ferramentas, ela sempre, claro, tem aquele risco de perder o número, perder o chip, então antes de começar a usar, é bom sempre maturar, fazer o aquecimento de conta e essa ferramenta serve exatamente pra aquecer a conta, pra depois você começar a usar aí seu chip pra começar a fazer vendas e disparar mensagens, utilizar exatamente o seu WhatsApp pra divulgação, né? No caso, né? Então, se quiser saber mais aqui, né? Como fazer 2,5 mil por mês? Aqui é uma profissão, trabalhando como freelancer, então você que quer trabalhar em casa, quer descobrir várias profissões aqui, mostra também várias e inúmeras profissões que existem e você pode escolher aquelas que você tem interesse e começar a executar pra faturar aí trabalhando em casa, tá? Aí você que quer ficar com o teu score aumentado aí, quer ter, quer poder fazer compras, quer ter um crédito bom, então olha aí, aumente seu score, tá? Muito importante pra quem quer ficar livre aí de de SPC e não sei o que lá e tal quer tá com o score 100% show então olha aqui, ó é um treinamento aqui, ó tá? que você vai fazer aí pra conseguir ter um score show de bola e ser aprovado aí ter um crédito excelente um curso aqui pra quem quer vender maquininhas da Tom cara, maquininhas da Tom eles dão aí em torno de hoje, estão dando em torno de 300 reais de comissão pra quem vende as maquininhas, tá? é só uma guiaxa deixa que eu deixei aqui agora porque agora se você quiser saber tudo sobre como vender essas maquininhas e ganhar inúmeras comissões cara, esse curso aqui, ó vai ensinar tudo, ó ensina tudo pra você é um curso sensacional aí do instrutor Danilo show de bola um cara muito gente fina aí e vai ensinar nesse curso com tudo, tudo passo a passo aí, tá? Musa Select é o curso aí também que dá mentoria aí vários produtos que eles dão aí pra você também vender eles, né como afiliado eles ensinam te dão a estratégia certa pra você entrar e usar aí, ó a estratégia exata que eles vão te dizer eles vão dizer ó, vai anunciar pra esse público aqui com a idade e tal coloca esse textinho aqui coloca essas imagens aqui e vai anunciar te dão tudo prontinho aqui te dão a mentoria é um setor aí que dão a mentoria é bem legal o curso é um treinamento muito bacana também, tá? e aqui vem uns produtos que são físicos pelo que eu já vejo aqui o blade capilar aqui, ó pra quem quer ter a barba top aí, ó o cabelo crescendo e tal aqui, ó pra quem tem dores e tal quer ficar bem quer ficar top aí, não quer ficar com não quer nunca mais sentir dores produto top aqui também aqui, ó aqui, outro aqui pra fazer aqui, ó que é esse aqui 100% capilar e tal antes quedas então é show de bola também esse aqui é pra relaxar você não consegue mais dormir então não consegue mais dormir quer relaxar aqui, ó esse aqui é o é o produto que tu precisa ter, tá? e esse aqui também pra você se manter em forma também aqui, ó ficar saudável é ficar sempre em dia em forma com saúde e tudo mais esse é um produto, tá? você, meu amigo que trabalha aí com marketing digital quer ter o teu próprio produto o seu próprio pra ganhar 100% de lucro tá aqui, ó PLR Premium clica aqui confira tudo que tem aqui de PLR prontinho página de venda com criativo com copy com tudo tudo pronto mastigado você só pega baixa e começa a vender a divulgar e vender como teu e ganhando lucrando lucrando 100% seu o lucro, tá? aqui, ó aqui são maquininha pra quem precisa tu tem uma empresa tu tem uma empresa aí tu tá precisando de uma maquininha colocar uma maquininha lá então clica aqui saiba quais são as melhores maquininhas pra tua empresa né as melhores taxas tudo tem aqui nessa plataforma aqui, ó que tem as maquininhas tomam a venda e aí você acessa ali e conhece qual que é a melhor maquininha pra tua empresa e show pessoal se tem dúvida clica aqui que vai chamar o suporte do site lembrando todo dia atualize esse site tem produtos novos entrando sempre então confira subindo vendas ponto com.br e acessa lá beleza? muito bem pessoal nossa o vídeo ficou longo por causa que muito produto eu quis detalhar um pouquinho cada um logo mais a gente vai fazer outros vídeos daqui uns dias também sobre esse site falando mais porque todo dia atualiza entra produto novo então claro vai ter muito mais outros produtos novos e a gente vai fazer outro vídeo entrando lá dentro e comentando e mostrando sobre aqueles outros produtos que tem lá tá? passa aí confira subindo vendas ponto com.br o link do site tá na descrição do vídeo aqui espero que você tenha gostado do vídeo tá? e também dos produtos beleza pessoal? grande abraço até o próximo vídeo tchau tchau tchau